Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos comércio eletrônico. Luiz, eu te interrompi no finalzinho do primeiro bloco, por favor. Sem problema. Eu estava aqui pensando, a gente tem esse olhar para o consumidor, que é um olhar que a gente precisa ter com todo o cuidado, mas eu queria trazer um outro ponto do encerramento daquela questão, que é o olhar também para o empresário. Então, a gente sabe que muitas vezes o tal chamado jeitinho brasileiro pode atrapalhar um pouco o empresário ali no negócio dele. Por exemplo, a gente já viu casos de pessoas que compram mais de um número de calçado, uma variação grande de cor de tênis, para depois experimentar e devolver com a legislação que permite a devolução por até sete dias. Vamos explicar esse caso, Luiz. O consumidor compra um tênis, por exemplo, no caso da Netshoes, que eu comecei o outro bloco dizendo. A primeira troca é gratuita. Eles mandam uma equipe lá na sua casa para buscar o tênis que você disse que não gostou. Exatamente. E tem alguns consumidores que compram uma variação maior, para testar, enfim, para a numeração, ou o formato, ou as cores, e depois faz aquela devolução com mais tranquilidade. Isso onera um pouco, em algumas situações, o empresariado, a empresa. Se isso for de má fé, enfim, ou se isso... Mas isso não é um certo investimento desse tipo de comércio? Fazer com que o consumidor desconfiado, como esse que vos apresenta esse programa agora, que é extremamente desconfiado, fazer com que esse consumidor se sinta mais à vontade, se sinta mais seguro? Isso é muito bom. A preocupação é quando isso se torna uma ação pensada, planejada, para realmente se ficar mais tranquilo ali. É claro que os consumidores novos, tendo essa facilidade, vão aderir, e isso é muito importante e interessante para o e-commerce. Mas com esse olhar e com esse cuidado, muito do jeitinho brasileiro de se sobrepor, se sair e atrapalhar. Belo Horizonte já tem um trânsito engatinhando para São Paulo, mas uma cidade como São Paulo, onde é muito difícil de você se deslocar do seu bairro para um shopping ou coisa assim, o comércio eletrônico é fundamental. O cara compra remédio, ele compra um remédio para dor de cabeça que vem entregue. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em Amazon, outro caso de sucesso nos Estados Unidos, que já se entrega por drone, assim, você tem lá o seu apartamento, eu falei, lá na 5ª avenida, e aí você pede um livro, e esse livro chega no terraço do seu apartamento. Nós estamos a que passo disso? Estamos a que distância dessas coisas? Tem uma... é bom você falar da Amazon. O presidente da Amazon, uma vez perguntaram para ele isso, o que que... para ele tentar prever, como você imagina aí, o que você acha que vai mudar no comércio, no futuro? A resposta dele foi, eu não sei o que vai mudar, mas eu sei o que não vai mudar. As pessoas querem pagar cada vez menos e receber cada vez mais rápido. E ele trabalha em cima disso. Entregar mais rápido e no menor preço. Então, essa visão dele de trabalhar com o que não vai mudar, ao invés de ficar tentando adivinhar o que vai mudar, é legal. Quando eu prometo para a minha produtora que eu não vou falar mais desse, porque senão a gente vai fazer propaganda demais. Um dos... desse grande site de distribuição de produto esportivo, o Correio ainda é, no Brasil, o grande parceiro do e-commerce. Eles instalaram três agências dos Correios nos três maiores centros de distribuição deles. Então, para se ganhar um dia no tênis ou na camisa que o sujeito está comprando, o Correio está dentro do centro de distribuição dessas pessoas. Então, qual que é o futuro? O futuro é o drone? O futuro é a disseminação desse... Vou me ousar aqui, me intrometer em questões mercadológicas. Como advogado que atua na área de direito empresarial, direito do consumidor, eu acho que o futuro, não sei se vocês vão concordar comigo, hoje o futuro, acho que próximo de curto e médio prazo, ainda é o e-commerce, é a compra de casa. Mas nós estamos diante de algumas tecnologias, não vou afastar muito da temática que a gente está discutindo hoje, mas o futuro que eu verifico hoje, futuro mesmo, é a chamada impressão 3D. Você vai adquirir, não o produto mais, mas você vai adquirir do fornecedor de determinado produto, um software ou então um arquivo eletrônico que permite que você imprima em casa o seu produto com impressoras 3D. Acho que o futuro mesmo vai caminhar para isso. Você vai, inclusive, diminuir o custo enormemente para o empresário. Ele não vai ter que produzir aquilo mais numa cadeia, numa indústria, etc. O custo de logística, isso também já gera novos problemas. Nos Estados Unidos já existem impressoras 3D imprimindo armas. Pois é. Mas isso, eu acho que... Eu estou pensando no Kindle da Amazon de novo, que é um e-book, onde você não vai à livraria comprar o livro mais, você compra o software que vai para aquele aparelhinho seu que só serve para você ler. Fantástico aquilo ali. Mas eu acho que mais impactante do que impressão 3D, eu acho que é a economia de compartilhamento. As pessoas... Essa tendência já acontece, mas eu acho que num futuro breve... Explica melhor para a gente. As novas gerações, elas vão deixar de ter coisas, essa necessidade de comprar coisas para ter. Você paga para usar. E várias pessoas podem usar o mesmo produto e comprar... É o caso de Uber, carros compartilhados. Eu vendi meu carro tem 15 meses, eu só ando com Uber, Cabify, todos esses aplicativos de transporte 99, que agora em São Paulo já tem um concorrente nacional para o Uber, aquele aplicativo 99 começou com taxis. Hoje eles têm em São Paulo também o 99 Pop, que são carros particulares. Então, isso é um exemplo que... Ficou mais barato? De economia compartilhada. Ficou mais barato? Ficou bem mais barato. E isso acontece para tudo, né? O Airbnb, no caso de hospedagem, você se hospeda na casa das pessoas, nas suas viagens. E isso é uma tendência cada vez maior. Eu imagino que no futuro, isso deve impactar mais do que impressão 3D. As novas gerações, elas vão deixar de... Elas vão querer ter menos coisas e usar, pagar para usar, enquanto usar só. Agora, Luiz, o empresário está pronto para essa dinâmica toda? O empresário, eu acho que está muito preocupado, né? O que a gente tem visto é que eles estão buscando capacitação, buscando inovação. Concordo com os dois colegas em relação a essas tendências futuras. Acho que a questão da impressora 3D é um olhar bem mais futuro, mas que eu acredito também. E o compartilhamento, a gente já está vivendo isso, né? Então, o que eu diria sobre essa questão anterior é que o que fizer com que a gente economize mais tempo ou valorize mais o nosso tempo, talvez seja fundamental aí para os consumidores focarem e valorizarem. Na parte dos empresários, eu acho que os empresários têm que realmente... Os que ainda não estão, os que estão buscando capacitação ou o cenário segmento que ainda não está tão próximo do e-commerce têm que correr atrás mesmo, porque já tem vários, desde o pequeno ao grande, online e aí trabalhando e vendendo bastante no e-commerce. Isso tem que correr atrás do tempo perdido aí para aqueles que ainda não estão nesse cenário. E aí, as instituições de classe para os empresários estão capacitando de forma... A gente tem... O sistema S, a Fê Comércio? A gente tem esse olhar de capacitação, de promoção, de promover cursos, capacitações, eventos sobre essa temática. E lá na Federação, a gente também tem uma parceria com a empresa que se chama JN2, que disponibiliza esse serviço de implementar uma loja virtual com desconto exclusivo para que eles são representados pela Federação. Então, a gente está atento a essa tendência e buscando formas também de facilitar isso para os empresários. O sujeito que compra no comércio eletrônico, Aldo, ele tem ido aos escritores para buscar o direito dele? Isso é difícil? Precisa de um advogado? Pequenas causas? Como é que funciona isso? Sim, o que acontece? Qualquer relação de consumo, principalmente as que ocorrem no ambiente virtual, como eu disse, elas são protegidas pelo código de defesa do consumidor. Então, eventual consumidor que adquiriu um produto, ou chegou o produto diferente do que ele adquiriu, ou chegou e funcionou durante 10 minutos e estragou, ou esse produto gerou... Teve algum defeito específico que causou uma lesão no consumidor? A gente viu um caso de uma marca famosa de celulares que explodia. Às vezes, um produto desse foi adquirido pela internet. A grande parte desse produto, hoje em dia, pelo menos o público mais jovem que está antenado com essas novas tecnologias, estão adquirindo pela internet. O importante saber é o seguinte, que cada vez mais, pelo acesso à informação, o consumidor já tem uma noção de quais os mecanismos utilizar para defender os seus direitos. Então, nós temos aí uma estrutura que a gente chama de Sistema Nacional de Proteção dos Consumidores, Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que é composto pelos PROCONS, que é composto pelos juizados especiais, que oferecem um acesso mais fácil para o consumidor. Em determinadas circunstâncias, nos juizados, o consumidor não precisa de um advogado. Não é o que eu recomendo. Por quê? A pessoa jurídica do outro lado, a empresa do outro lado, falando assim bem numa linguagem bem didática, eles estão assistidos potencialmente por algum advogado, por algum escritório de advocacia. Apesar do consumidor poder procurar o PROCONS sem advogado, a justiça especializada nos juizados especiais sem advogado, não é a recomendação. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas questões bem específicas que pode passar à margem do conhecimento do consumidor leigo. Prazos para reclamar, o prazo para devolução, se pode ser cobrado devolução do produto, caso ele não esteja satisfeito ou simplesmente ele não teve oportunidade de experimentar, como foi dito. questões para contrapor... O dano que ele tem. O dano corporal, que a gente chama de responsabilidade civil. Um dano, ou o dano material, que é o dano patrimonial, ou o dano moral, que todo mundo chama aí de dano moral, mas é um dano extra-patrimonial, um dano físico que foi causado, em razão disso. Nos sites, por exemplo, de compra coletiva, a gente tem uma discussão muito forte na área jurídica, até em relações a economia de compartilhamento, de quem é a responsabilidade se acontecer algum problema. No caso de transporte de passageiros, já vê alguns casos de determinados abusos por parte dos motoristas, ou eventual cometimento até de crime mesmo. Será que a plataforma vai ter responsabilidade? Será que ela não vai ter? A gente vai voltar no terceiro bloco para falar disso. Ótimo. Imagina você ganhar dinheiro de volta depois de ter pago R$ 150 para encher o seu tanque de gasolina. Tem um segredo para isso. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.